O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fortalece ações voltadas para a proteção das mulheres e prevenção de novas vítimas. Mulheres, existe uma rede para sua proteção que envolve muitas instituições. O Ligue 180 pode orientar sobre o serviço mais próximo e fazer o registro da denúncia de forma anônima. Está sendo explorada ou conhece alguém que se encontra na situação de vítima? Denuncie! Todos mobilizados no enfrentamento ao tráfico de pessoas. É todo mundo cuidando de todo mundo! Legenda por Sônia Ruberti